Em uma noite festiva da Câmara Municipal de Pato Branco, o vereador da Legislatura 2005-2008, Marcelo Ultramari, entregou o título de cidadão honorário para o professor e escultor Sinésio Pereira Chueire, mais conhecido como Calu. A sessão solene para a entrega do título aconteceu na última sexta-feira. O plenário do Legislativo estava lotado. Autor de várias obras que trazem beleza para o município de Pato Branco e vários outros, Calu é reconhecido pelo seu talento. Além disso, teve importante participação na educação de nosso município. Estimados convidados, imprensa, amigos, meus familiares, minha mãe Guilmar, hoje com 93 anos, venho de Curitiba para me prestigiar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, professor Marcelo, deixei você por último, propositalmente, para agradecer de forma especial e carinhosa. E dizer que jamais imaginei ser tão gratificante a homenagem que me foi concedida. Obrigado. Essa é a maior homenagem que o município pode oferecer a uma pessoa que realiza seu trabalho. Estou pleno de alegria e felicidade vivendo um dos momentos inesquecíveis da minha vida quando vocês, representantes do povo dessa cidade, votaram e aprovaram essa honraria. Vivo há 35 anos nessa maravilhosa e acolhedora Pato Branco, de nome estranho para algumas pessoas, mas como uma mística que envolve, atrai, conquista e cativa aqueles que nela vivem, com ânimos de aqui permanecer e hoje reconhecida nacional e internacionalmente pela história dos seus filhos. Quero dizer que é um privilégio ser um educador por formação e um escultor por vocação. É um privilégio poder fazer parte dessas classes, mas ao mesmo tempo é por meio delas que se desenvolve a cidadania e promove o fluir estético de uma nação. Digo isso porque a educação busca transformar o homem e a arte a satisfazer esse mesmo homem em sua emoção. Também me espanto quando faço uma reflexão sobre o poder que temos em nossas mãos na direção da vida social de cada ser humano. Dentro dessa filosofia me vem em mente como é importante e proveitosa a socialização desse ser humano através da arte, enquanto recurso para a humanização do processo educacional e embelezador. A arte humaniza e se ela humaniza precisamos mais do que nunca de sua utilização no meio educacional e mais ainda na sociedade de um modo geral, pois temos consciência de que a educação é a base estrutural, juntamente com a família, de uma sociedade plena. Temos também consciência de que precisamos cada dia mais de pessoas comprometidas com o tema da humanização dos indivíduos. Humanizar no sentido completo e pleno da palavra, mais do que oferecer aos indivíduos condições de vivência, dar a eles a oportunidade de serem quem realmente são em todas as suas singularidades. Marcelo Ultramari foi um de seus alunos. Calu chegou a Pato Branco junto comigo. Elevei-o para cá em 74. Eu nasci em 74, brincou. A admiração do autor, na homenagem por Schwery, foi visível por todos os presentes, que sentiram a emoção que Ultramari colocava em cada palavra de seu discurso. Para o vereador Guilherme Silvério, cumprimentando o Guilherme, cumprimentar todos os que estão na mesa, os familiares do Calu, gente que veio de longe, Fernanda veio da Itália, para prestigiar ele, a mãe dele veio de Curitiba, gente de lá do Paraguai, os familiares dele também, enfim, cumprimentar o Calu, amigo, chegou em Pato Branco junto comigo, né, Calu? Veio para cá em 74, eu nasci em 74 aqui na cidade. Acho que o Calu, quando eu propus essa moção, essa moção, esse título de serão no live para o Calu, foi pensando em várias gerações de pessoas aqui de Pato Branco que ele influenciou. na vida. E o Calu é uma pessoa que influencia positivamente as pessoas, uma pessoa que não tem apego material, e sim muito humana em tudo que ele faz. Colaborou imensamente para o desenvolvimento do esporte em Pato Branco, com isso, lá quando eu era molequinho, já influenciou até na minha carreira, na minha profissão, também professor de educação física, junto com N pessoas que trabalharam junto com ele. A gente sabe que sempre foi uma pessoa super dedicada nos trabalhos que exerceu dentro da comunidade, e junto às pessoas com que ele trabalhou, os atletas, os alunos, os familiares, os amigos, pessoa extremamente carinhosa, extremamente honesta e bondosa. Mas não por ser bonzinho e ser honesto, que a gente propôs essa homenagem a ele, e por ser extremamente competente no que ele fez, e no que ele faz. A partir de uma certa fase da vida dele, já entrou nas artes também, e trouxe um grande desenvolvimento artístico para a nossa região, que estava muito, que sempre foi muito apagado. Acredito que ele tenha estimulado também uma geração de artistas, que estavam escondidos dentro do nosso município, fechados, e estimulando para que eles saíssem dos seus redutos, e mostrassem o que realmente sabiam fazer. O artista nato, como a gente sabe que ele é, não tem medo de se expor, e não tem vergonha de falar o que realmente, pensa, porque ele pensa muito bem, e sabe falar muito bem também. Não sei, me fogem todas as palavras, eu acho que, eu não preparei um discurso, porque eu acho que momentos como esse, e se falar pessoas como Calu, tem que ser coisa que vem do coração. O presidente do Legislativo, Guilherme Silveira, começou o seu pronunciamento falando do curto período pelo qual o Tramari foi vereador, apenas um mês, mas foi o suficiente para que ele apresentasse esse título, aprovado por todos os demais vereadores da Legislatura. Esta, é como se nós estivéssemos na festa do nosso trabalho, porque é uma coisa unânime, é uma alegria ver as pessoas se levantar em pé, para aplaudir um homenageado. Mas quando estão aplaudindo o homenageado, nós também estamos sentindo que eles concordaram com a nossa ideia. Então a nossa ideia está sendo aplaudida, é assim que nós nos sentimos. Um pouquinho antes de eu falar um pouquinho sobre o Calu, eu quero falar sobre o vereador proponente, que o Marcelo Tramari foi vereador na legislatura passada, um vereador por um período curto de tempo. Mas a presença do Marcelo aqui, Calu, você percebeu que ele gosta muito de você e te admira. Eu sabia disso, mas ele deixou muito claro e muito expresso aqui. Mas o Marcelo é a prova daquela frase que a gente sempre diz por aí. O importante não é a quantidade, é a qualidade.